Bom dia, hoje eu vou contar aqui um caso de uma tentativa de roubo que tentaram fazer contra mim e depois contra a minha esposa poucos dias depois. Não foi bem um roubo, foi uma tentativa de obter os dados do meu cartão de crédito para logicamente depois utilizando esse dado fazer compras, saques, enfim eu vou contar isso já já mas antes quero dizer para caso você goste do desse vídeo por favor deixe seu like se não gostou tanto assim pode se manifestar também negativamente o assunto se manifestar e se ainda não está inscrito no meu canal por favor se inscreva no meu canal sem deixar claro de ativar o sininho para receber as notificações. Então vamos lá como foi outro dia deve fazer uma semana não faz duas semanas uns 10 dias eu estava sozinho aqui em casa o que contribuiu para o meu desespero ainda não consigo me explicar porque eu não caí no golpe até porque quando um golpista age contra você ele tem todas as vantagens ele conta com conta com o fator surpresa e com o nervosismo que se gera na vítima neste caso. Tipo o que acontecia faz alguns anos ainda continua acontecendo mas não com a frequência de faz uns 10 anos daquele golpe do falso sequestro onde liga o bandido e bota uma mulher normalmente uma mulher para falar pai 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 estou aqui. Muitas vezes tentaram aplicar esse golpe na gente só que eu sempre ou as minhas filhas estavam aqui em casa ou enquanto eu estava com o bandido na na linha pois a a minha esposa alguma outra pessoa ligava para meninas e verificava que estavam sãs e salvas mas aqui no caso bom enfim esses golpes esses golpistas são sofisticados são pessoas que dedicam a sua inteligência a roubar a se a aproveitar da boa fé do ser humano médio digamos assim então vamos lá ao assunto estava sozinho aqui em casa aí liga e se apresentam como representantes eles conhecem toda a terminologia toda a terminologia como representantes do cartão de crédito dizendo que era para verificar se eu tinha feito fazer alguns minutos uma compra de dois mil e trezentos reais no barra shopping aí você já fica nervoso falei que eu não fiz nenhuma compra aí. Incluso conhecem o meu nome conhecem o meu endereço e falaram que a compra tinha feito em nome da e aí mencionam o nome da minha esposa. Já pensou? Aliás tem um parêntese aí para falar dos bandidos também que trabalham nesses centros onde ficam guardados todos os dados e esses caras têm a má fé e enfim a falta de caráter de vender esses dados para criminosos e portanto virando cúmplices de qualquer coisa que possa acontecer com a pessoa. Aí o cara falou tem que ligar para o... eu falei mas para que número que eu ligo? Você tem que ligar para o número que aparece no cartão de crédito, um cartão Visa, Visa Platinum. Aí coincidentemente eu tenho três cartões Visa e os três são Platinum. Falei mas que número? Aí o cara não me dá o número. Já era para eu começar a suspeitar. Eu não suspeitei porque eu estava nervoso. Aí então eu desliguei e eu tenho por costume. Me ligou num telefone fixo daqui de casa. Eu tenho por costume fazer as minhas ligações até para acumular todos os dados nesse telefone do meu celular. Aí eu estava falando do meu celular quando novamente o mesmo cara liga para o mesmo telefone fixo dizendo que tinha sido verificada numa outra loja do próprio Barra Shopping de quatrocentos e tantos, quinhentos e tantos reais. Aí eu já comecei a suspeitar. Entretanto, eu estava nervoso. Aí ele me disse, você já ligou? Falei sim, estou ligando de outro telefone. E aí o cara disse, não tem que ligar para esse mesmo, desse mesmo telefone que eu estou falando com você agora. Aí já bateu uma, deu um lampejo de suspeita na minha cabeça, mas ainda não suficientemente grande. Eu falei, tudo bem. Aí eu desliguei e em um minuto o cara liga de novo e disse, mas você não ligou ainda, você não ligou ainda, tem que ligar desse mesmo número. Eu falei, tudo bem, deixa comigo. Aí eu já estava com a ligação para a central de atendimento com uma atendente muito simpática, por sinal. Meus cumprimentos a ela, não lembro o nome, eu sou ruim de lembrar dos nomes das pessoas. E então, eu passei, ela foi paciente e verificou três números dos cartões que eu tenho Visa Platinum e verificou que não tinham sido feitas compras nas últimas horas, nem nos últimos minutos. Portanto, era um golpe. Ela disse sim. Sim, é um golpe, é um golpe. Aí me explicou de que se trata. Por que você tem que ligar do mesmo telefone para o qual eles estão ligando? Porque esse telefone já está grampeado. E quando você liga desse telefone, quer dizer, quando o meliante liga para você o teu telefone, esse para o qual ele está ligando, já está grampeado. De modo que quando você liga desse telefone para a central de atendimento, a ligação não cai na central de atendimento real, mas cai com aqueles meliantes. E então, eles vão te enrolar e vão te pedir para que você passe os dados que eles precisam para poder encerrar o golpe. Quer dizer, tirar o teu dinheiro ou fazer compras. Pedir a senha e essas coisas. Eu não cheguei até lá. Mas, é isso. Então, minha gente, fique esperto, porque é assim que eles agem. Dois ou três dias depois, aconteceu com a minha esposa. Ligaram, mesmo modus operandi, mesmo MO. Eu que peguei a ligação, já com a própria introdução, eu já saquei, deve ser um golpe semelhante. Já quando eu passei o telefone para a minha esposa, eu falei, ó, tem cuidado que pode ser um golpe. E, de fato, utilizaram o mesmo procedimento. Inclusive, a primeira compra, igual, os roteiros são tão burros dentro da sua inteligência para o mal, que eles utilizam o mesmo roteiro. Quer dizer, se ligam para a pessoa da mesma família, já vai saber que é um golpe. Tipo, foi feita uma compra no Barra Shopping, numa loja do Barra Shopping, pelo valor de dois mil e trezentos reais. Mesmo valor. Então, já sabe, resumindo, o x da questão. Se você recebe uma ligação desse tipo, e você fica em dúvida, Se for ligar para a central de atendimento, não ligue desse mesmo número para o qual o melhante ligou para você. Ligue de outro telefone para verificar com a central de atendimento que não houve nenhuma compra com o seu cartão. Certo? Eu sou José Rodrigues, falando do Rio de Janeiro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho